Pessoal, esse aqui é o Salvador. Tem mais quatro irmãozinhos, é mistiço e chitço, né? Meu, nos ajude divulgando esse vídeo, curta a nossa página, você não sabe o tanto de cachorrinho que a gente está resgatando, que os protetores estão lotados, está todo mundo desesperado. O Salvador é um desses resgates dessa semana aqui, ele precisa de um ar como todos os outros. Nos ajude, curta a nossa página, divulgue o vídeo, mande uma mensagem para o Salvador, ele tem mais quatro irmãozinhos. Vamos estar com o nosso evento, como sempre, como todo sábado, lá na Avenida Pacanbô, 1721, começando às 9 horas, terminando às 5 horas. O Salvador está querendo dormir, é bebezinho, cachorrinho nesse frio, não pode ficar na rua, não pode passar frio, não pode passar fome. Nos ajude, curta a nossa página, divulgue o vídeo, para que a gente possa arrumar um artigo para todo mundo. Cachorrinho é para ficar dentro de casa, não na rua. Salvador, manda um beijo para o pessoal, mas ele quer dormir. Então fica dormindo. Pronto.